Pode falar de mim Já me disseram que eu só ando de aparência E que a minha crença também não tá com nada Estão tocando a na unção que Deus me deu E esquecendo que eu continuo na estrada Não me importo, vou cantando e sorrindo Vão falando, eu vou seguindo E não tô nem aí Com as pedradas que estão me atirando Tô pegando e estou juntando Tá mais fácil pra subir Pode falar de mim, mas pode falar o que quiser Sou comprado, sou lavado Por Jesus de Nazaré Não me importa o que diz meus inimigos Sei que Deus está comigo Aumentando a minha fé Sei que tem gente me chamando de palhaço Mas fazer o que eu faço É aí que eu quero ver Sair bem cedo Sair bem cedo Pregando de casa em casa Anunciando a palavra E vendo a alma se render Quem me critica não sabe o que está dizendo Nem com quem está se metendo Está mexendo é com Deus Quem toca em mim com fogo está brincando Você e anjos me guardando O ordenado lá do céu Pode falar de mim, mas pode falar o que quiser Sou comprado, sou lavado Por Jesus de Nazaré Não me importa o que diz meus inimigos Sei que Deus está comigo Aumentando a minha fé Um certo dia o negócio ficou sério Quando no Monte Carmelo Desafiaram Elias Homem de Deus preparado E ungido Estava sendo perseguido Por aquilo que dizia Desafiaram, prepararam um altar Começaram a clamar Mas Baal não respondeu Elias ora e o fogo desce do céu E ali todo Israel Soube que o Senhor é Deus Pode falar de mim, mas pode falar o que quiser Sou comprado, sou lavado Por Jesus de Nazaré Não me importa o que diz meus inimigos Sei que Deus está comigo Aumentando a minha fé Pode falar de mim, mas pode falar o que quiser Sou comprado, sou lavado Por Jesus de Nazaré Não me importa o que diz meus inimigos Sei que Deus está comigo Aumentando a minha fé Pode falar de mim, mas pode falar o que quiser Sou comprado, sou lavado Por Jesus de Nazaré Não me importa o que diz meus inimigos Sei que Deus está comigo Aumentando a minha fé Aumentando a minha fé Aumentando a minha fé Obrigado.